Desperto, outra vez confuso Mais um desencontro, mais um jogo sujo E eu preciso te dizer que esperei Uma noite inteira e um pedaço do dia Por um gesto que seja ou alguma notícia de você Quando foi que tudo parou Que tudo acabou pra você Ou será que nunca começou Quem der eu poder te esquecer Desperto